Os casos de arboviroses reduziram consideravelmente no município de Picos. Só para a gente ter uma noção de dados divulgados pela Secretaria de Saúde do município, de janeiro até agora, segunda-feira, hoje, 17 de julho, já foram contabilizados 17 casos de dengue e 5 casos de chikungunha. Se você lembrar desse mesmo período no ano passado, essa redução é uma redução drástica. Se pegarmos e fizermos um recorte dos casos de chikungunha, comparado com o mesmo período do ano passado, esses sete primeiros meses do ano, só os casos de chikungunha, a redução é de 99,8%. Mais informações sobre esses números divulgados pela Coordenação Epidemiológica do município de Picos sobre essa queda, redução de doenças transmitidas através do mosquito Aedes aegypti, quem vai trazer para a gente detalhes é a nossa equipe de reportagem, Júlia Borges, já segue comigo, posicionada ao vivo no telão do Jornal de Picos. Olá novamente para você, Júlia. Boa tarde. Oi de novo, Clebson. Boa tarde. Boa tarde a toda a audiência da TV Cidade Virgem Picos. Clebson, não é difícil a gente encontrar alguém que não tenha pego COVID ou, perdão, dengue ou chikungunha no ano passado. A gente conversando com as pessoas, muita gente ainda hoje sente sequelas de chikungunha, dores nas articulações. A gente acompanhou a quantidade de casos registrados ano passado, números alarmantes, mas esse ano o cenário está bem diferente do que foi visto ano passado. Uma redução considerável. A Vigilância Epidemiológica divulgou os dados desse balanço, desses seis primeiros meses do ano, deste ano de 2023, e a gente pode observar reduções de mais de 90%. Enquanto ano passado a gente registrou até mesmo mortes em decorrência de agravamentos dessa doença, esse ano a situação está bem mais amena, bem mais tranquila. E a gente vai conferir esses dados agora aí na sua tela. Nos casos de dengue, houve uma redução aí de 97,8%. Enquanto no ano passado foram registrados 757 casos, esse ano foram registrados apenas 17. E no número, nos casos de chikungunha, esse número é maior ainda. Essa redução aí é de 99,8%. Enquanto no ano passado foram registrados 1.847 casos, esse ano até o momento só foram registrados 5 casos de chikungunha. Os números ainda revelam que no ano passado foram registrados 2 óbitos por dengue e 1 óbito por chikungunha. E a gente vai conferir agora os números de casos de dengue registrados neste ano de 2023. Em janeiro foi registrado um caso, fevereiro um caso, março também um caso, abril também um caso. Em maio esse número subiu um pouquinho, foi para 6 casos. Em julho 6 casos. Em julho apenas um caso, totalizando aí 17 casos ao longo deste ano de 2023. E a gente vai conferir agora os bairros onde esses casos de dengue foram registrados. Foram dois casos no bairro Centro, um no Morrinhos, quatro no bairro Junco, um no bairro Catavento, dois no Belo Norte, dois no bairro Ipoeiras, três no Pantanal, um no bairro São José e um no bairro Pedrinhas. Vamos conferir agora os casos de chikungunha registrados neste ano de 2023. Em janeiro nenhum caso foi registrado. Em março, em fevereiro apenas um caso. Em março também nenhum caso registrado. Em abril apenas um caso. Em maio dois casos. E em junho um caso. Totalizando aí cinco casos de chikungunha ao longo de 2023. E esses casos foram registrados nos bairros. Um caso no bairro Centro, um no Boa Vista, um no Canto da Vásia, um no Pantanal e também um caso no bairro Junco. Clebson, na manhã de hoje nós conversamos com o coordenador de Vigilância Epidemiológica de Picos, Robson Cleiviana. Ele atribuiu, citou algumas das coisas a quais ele atribui essa redução no número de casos. A gente vai conferir a fala do coordenador agora. Essa redução, ela se relaciona também a grande quantidade de pessoas que foram infectadas no ano passado. Uma vez adquirida o vírus da dengue ou da chikungunha, a pessoa não adquire mais outra vez. Quando nós tivemos uma grande quantidade de pessoas infectadas no ano passado, consequentemente esse ano não teremos esse número. A menos que circule um novo tipo, subtipo de vírus da dengue para atingir a população novamente. Outro porcentual é porque, infelizmente, a população só trabalha a parte educativa depois que adoece. Então, muitas pessoas, depois que viram a quantidade de casos de dengue e chikungunha, elas começaram a procurar fogos de mosquitos dentro de suas residências. No inverno, foram poucas chuvas, então já diminui a quantidade de criadores do mosquito. A população tem que continuar tomando cuidado, evitar criadores de mosquitos dentro de suas residências, porque quando a gente vai fazer a busca ativa dos criadores, sempre quase 80% está dentro de suas residências. Então, a população tem que fazer primeiro uma vez por semana, procurar locais onde tem água parada. Pode ser um recipiente de animais, pode ser também uma simples tampa de garrafa de refrigerante que fica no meio ambiente, ela pode ser um criador para o mosquito. Então, a gente chama a atenção da população para continuar a observar esses criadores. Está aí o alerta feito pelo Coordenador de Vigilância Epidemiológica de Picos e a gente reforça esse alerta para os cuidados, para que a gente continue mantendo bons índices. A gente não pode descuidar os cuidados necessários, você vedar bem o seu lixo, observar se na sua casa não tem nenhum recipiente com água limpa, parada, ter todos esses cuidados para que a gente possa continuar registrando poucos casos de dengue e chikungunha. Quem já contraiu alguma dessas doenças sabe o quanto é difícil, é uma doença que maltrata mesmo com as pessoas. Eu conheço pessoas que já pegaram chikungunha há quatro meses e ainda hoje sentem dores nas articulações. Então, é bastante difícil, bastante complicado. Aquelas pessoas mais vulneráveis como crianças, doentes e idosos podem levar à morte. Então, todo cuidado é pouco, todo cuidado é necessário para que a gente possa continuar mantendo esses bons índices, Clebson.